Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, filtros de vídeo. Veja que nós temos muitos filtros de vídeo aqui, né? Nós vamos entrar agora aqui na parte de Generate, que ele gera alguns recursos extras aqui, bem interessantes. Olha só, vou voltar para cá, aqui ó, e vou então gerar 4 color gradiente. Então ele vai gerar 4 cores de gradiente, olha só, sobre aquela imagem, certo? Sobre aquela imagem, então aqui nós temos a cor 1, nós temos então aqui a cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e o ponto de coxa. Então aqui você escolhe, por exemplo, onde você deseja que ela fique. Deixa eu tirar esse efeito de True. Nós temos um filtro de vídeo aqui da aula, isto, tirei o filtro de vídeo aqui, certo? Então nós temos aqui a posição que vai ficar essa luz, ok? Olha só, a posição em que ela vai ficar é uma luz sobreposta a outra luz, não, uma cor. Aqui a cor, ah não, eu quero, sei lá, eu quero um azulzinho clarinho. Então você vem e escolhe um azulzinho clarinho e ficou lá um azulzinho clarinho. Aqui nós temos a opacidade, ok? Opacidade e você pode criar um keyframe. Ah, eu quero, digamos, começar com essa cor aqui e nesse ponto, por exemplo, vamos colocar um keyframe de animação também. Olha. E nesse ponto aqui eu quero que tenha uma outra cor, então ele volte a ficar amarelo, como a gente tinha antes aqui. E ele vai estar em uma outra posição. Então eu tenho uma animaçãozinha, olha lá, viu, ó. Uma animação. Tenho uma animação. É para isso que serve, tá? Apenas para isso que serve. Eu tenho aqui o Blender. Tenho esse Jitter. Aqui, Blending Mode. Aí tu faz uma fusão com a imagem atrás, normal. ADD. Então ficaria assim, ó, animado com o filtro por cima. Então esse é para você gerar um gradiente de quatro cores atrás. Nós temos o Cell Pattern. Ele gera um monte de efeito de células. Exatamente como você está vendo, nós temos o Bubbles, temos Cristais, temos os Plates, temos o Plates Estáticos, temos os Cristalizados. Esse Cristalizados é interessante porque ele pega a imagem de trás, ó. Então tu pega um Sharp, não Sharp não, tu pega aqui, ó. Disperso, tu vai dispersar ele. A quantidade aqui, vamos ver aqui, olha. Evolução. Ó, então tu pode fazer um efeito assim. Veja que ele pegou a imagem lá de trás. Ele deixou muito louco. Aqui o Offset é o deslocamento da cena. Vou dar um Reset aqui. Aí nós temos aqui, ó, Cristalizar. Nós temos o Pillow, que é assim. Ele é exatamente isso aqui, ó. Ele deixa a cena meio louca. Exatamente isso que faz, tá? Ó. Nós temos o Cristais HQ, temos o Plates HQ, temos o Static Plates. Deixa eu deixar aqui em cima o Bubbles. E aí está, então. Então tu pode inverter as cores. Mas é isso que ele faz, ok? É isso aí. Evolução. A quantidade de células que vai ter. Tu pode animar isso aqui para deixar assim. É isso aí mesmo. Não quero mais. Vou tirar. Deixa eu ver o que é interessante. Quer mostrar o que é realmente interessante para você aqui. O que eu considero interessante que você vai usar. Lensflare. Lensflare é muito utilizado. Até vou te colocar esse Lensflare aqui nesse texto. O Lensflare é um filtro muito antigo. Eu uso ele desde as primeiras versões do Premiere. Eu vou colocar primeiro no fundo, tá? Lensflare. Ó. Ele é uma luz passando na tela. Então aqui você escolhe a posição da luz. Essa luz, ela tem reflexo. Olha só. Então aqui você escolhe, olha. É uma luz de 50, 300 milímetros. Tem 35 milímetros, que é assim. É um reflexo azulzinho. E tem 105 milímetros, que é uma luz única. Ela é assim, olha. Ela não tem aquele facho ao redor. Então você escolhe. Aqui você escolhe então a intensidade da luz. 100% ou menor. Ok? E aqui a posição. Então digamos que eu quero que essa luz comece intensa. Intensa não. Não tão intensa. Digamos assim. Nessa posição aqui. Ok? Então eu marco o reloginho aqui na posição. Ó. Marco o reloginho para ter o keyframe. Vou no final ou onde eu quero que fique. Coloco outro keyframe. E digo que vai terminar nessa posição aqui. E aqui. Então veja que eu tenho uma animação agora. Tenho uma luzinha passando. Ó. Tá vendo? Vou dar uma barra de espaço. Ó. Ele tá tremendo porque não está renderizado. Você sabe que nós teríamos que renderizar isso aqui. Mas aí está. Você pode fazer esse efeito de luz ficar passando sobre o texto. É muito usado em cima de logo, né? Logomarca. Ok? Vou colocar agora esse mesmo filtro de luz ficar passando em cima desse texto. Só que assim, ó. Ele aparece apenas na área. Como a área é só a letra, então parece que não aparece, mas existe aqui uma luz, tá? Deixa eu deixar aqui 0%. Ó. Vendo ali, ó. Ele tá tão grande que clareou a letra inteira. Aí você ficar passando aqui, ó. Ele vai ter esse efeito aqui, ó. Consegue ver na letra, ó. Ó. Porque a luz não tem como vazar porque ela tá dentro da letra. Ok? Então é isso aí. É isso que faz o lens flare. Aí nós temos o efeito de luz. Esse luz seria mais o efeito de raio. Deixa eu apagar aqui pra você ver. Seria mais o efeito de raio. Lighting. Eu vou colocar aqui no fundo. Olha, vendo que traz o efeito de raio? Ó, estou no fundo e olha quantas propriedades tem esse raio. Tem a cor que ele incide, a cor que ele termina. Já vem por padrão aqui o azul, né? Então ele fica assim, ó. Tá vendo, ó. Que legal. Isso aí, ele fica assim mesmo, tá? Então você escolhe o ponto que ele vai ficar, ó. A direção, o ponto que ele vai ficar. Start Point e Ent Point. Então ele vai terminar. Ok? Aqui o número de segmentos de raio que ele vai ter. Amplitude de ser raio. Nível de detalhe de ser raio. Já vem com uma configuraçãozinha pronta aqui. Então basta que você apenas troque. Digamos, ah, não quero azul. Quero um raio amarelo. Ó lá. Então vai ter um raio amarelo, né, cara? Ó lá. Play. E ele fica assim, ó. Certo? Então é pra isso que serve. Então é muito utilizado como efeito. Como efeito, ó. Tudo, todas essas propriedades você pode alterar. É o que eu ampliei bastante aqui, ó. Os segmentos, a amplitude. Deixa eu dar um reset aqui. Um reset, reset, reset. Ele volta tudo para a configuração original. Ou também é muito mais fácil você apagar. Esse efeito. Dando a tecla delete nele, né. Apaguei. Delete e você arrastar de novo. Prontinho. Aí está o efeito de novo do zero. Então esse é o efeito de light. Efeito de luz. Aqui dentro. Filtro de luz. Aí nós temos mais um aqui que eu acho interessante que é esse ramp. Ramp. Que também nós temos lá no After Effects que ele gera um ramp. Você pode pegar qualquer imagem e colocar aqui. Criar um degradê sobre essa imagem. Eu quero, por exemplo, que fique aqui vermelho e vermelho e preto. Ó. Ok. Então você escolhe a posição. Se tu quer que fique na horizontal, na diagonal, na vertical. Então você escolhe aqui a posição. Ele está um linear ramp ou radial ramp que é em formato de degradê radial que é uma bola. Então também você escolhe a intensidade aqui. Ok. Então quando você precisar, você não precisa ir lá no Photoshop fazer um degradê. Você faz por aqui mesmo. Certo. Então esses aqui são os efeitos de geração para você gerar. Sendo que os que eu acho mais interessantes aqui realmente é o lens flare. Aquela luz passando. E o efeito de raio que tem aqui. Ok. Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.